DJ Paulinho é traficante, novinha, cadê a crise? Provocou os da fábrica, mas nós é do crime Buceta, buceta, buceta no meu calibre Buceta, buceta, buceta no meu calibre Os moleque é envolvido, piranha não duvide Buceta, buceta, buceta no meu calibre Buceta, buceta, buceta no meu calibre Os moleque é envolvido, piranha não duvide Buceta, buceta, buceta no meu calibre Buceta, buceta, buceta no meu calibre Ela veio me ameaçando Ela veio me ameaçando Coloca a mãozinha no chão, faz a bunda de alvo que eu vou atirando Coloca a mãozinha no chão, que eu vou atirando Não vem de caô, eu sei que você gosta Para de lorota e engatilha minha pistola Engatilha minha pistola Engatilha minha pistola Engatilha minha pistola Mas ela é perigosa Engatilha minha pistola Engatilha minha pistola Engatilha minha pistola Mas ela é perigosa Nesse baile as de 16, de 17 já é adulto São tudo profissionais conhecidas por camassudo Faz o trenzinho rebolando pra me estigar, sabe né? Uma roça na ponta do trinta, outra roça no tripé Senta a mulher, quica a mulher Na fábrica porque eu sei que tu quer Senta a mulher, quica a mulher Na fábrica porque eu sei que tu quer Senta a mulher, quica a mulher Na fábrica porque eu sei que tu quer Ela tá de short curto e assim que ela me atrai Ela tá de short curto e assim que ela me atrai Roça sua buceta na metranca do papai 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 O Paulinho tá tocando e ela vai jogar pra trás O Paulinho tá tocando e ela vai jogar pra trás Roça sua buceta na metranca do papai Roça sua buceta na metranca do papai Se é uísque eu catuava, a novinha tá bebendo Quer colar com os envolvidos, mas sabe o procedimento Bebe bem, mas não se esquece que nós estamos aquecendo No final é putaria, sei que você tá querendo Desce, sobe, esfregando no revólver Sobe, desce, teu malote te enlouquece Desce, sobe, esfregando no revólver Sobe, desce, teu malote te enlouquece Desce, sobe, esfregando no revólver Sobe, desce, teu malote te enlouquece